O som que parece o de uma flauta vem da ocarina de barro, instrumento de sopro antigo e que muitas vezes imita a forma de animais. A peça artesanal é comum em Kazan, na Rússia, cidade repleta de histórias e tradições. Uma delas é representada por esse monumento, o Gato de Kazan. Reza a lenda que os gatos daqui são tão bons caçadores de ratos, que em 1745, 30 deles teriam sido enviados a São Petersburgo para ajudar a acabar com os roedores do Palácio de Inverno. Uma das principais atrações da cidade é o Kremlin de Kazan, patrimônio mundial da Unesco. O complexo histórico abriga a mesquita Kul Sharif, uma das maiores da Rússia, e a Catedral da Anunciação, representando a convivência pacífica de várias religiões. Tanta riqueza cultural atrai mais de 3 milhões de turistas todos os anos. Valéria, que é de Kaliningrado, veio visitar um amigo e aproveitou para conhecer a cidade. Com 1 milhão e 200 mil habitantes e situada a 800 quilômetros de Moscou, Kazan é a capital da República do Tartaristão e a oitava cidade mais populosa da Rússia. As margens do rio Volga, com uma arquitetura moderna e invernos frios e longos, ficou famosa em 2018, quando sediou a Copa do Mundo. Agora, a cidade volta a chamar a atenção do planeta ao sediar a 16ª Cúpula do BRICS, bloco que reúne as maiores economias emergentes do mundo. Esse é o primeiro encontro com a participação dos cinco novos membros que ingressaram este ano, Egito, Irã, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Etiópia. Até o ano passado, o BRICS era formado apenas por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os líderes dos atuais países-membros vão discutir temas globais, como a crise no Oriente Médio, operação política e financeira dentro do bloco e cooperação para o desenvolvimento sustentável e inclusivo. O principal tema da reunião de Kazan é a criação da categoria de países parceiros. A ideia de países parceiros, ela traz mais a noção de uma primeira aproximação e da possibilidade desses países estarem nas reuniões, estarem discutindo, sem, no entanto, um envolvimento total com os compromissos dos principais membros do bloco, para que isso possa acontecer sem maiores tensões e que uma eventual dissidência não seja tomada como um sinal de enfraquecimento do bloco. A Rússia exerce a presidência temporária do BRICS em 2024. O ano marcou a inauguração do grupo de trabalho em medicina nuclear e o lançamento da primeira edição da revista científica do bloco. Também foram realizadas as primeiras reuniões de ministros da Justiça e de ministros dos transportes dos países do BRICS. No ano que vem, o Brasil assume a presidência rotativa e vai buscar ainda mais resultados concretos. Há uma decisão de concentrar as atividades da presidência brasileira no primeiro semestre, já que no segundo semestre nós teremos a COP. E o Brasil tem uma tradição de presidências produtivas e voltadas para resultados concretos. E esse será o foco da presidência brasileira. Em 2014, durante a presidência brasileira do BRICS, foi criado o novo Banco de Desenvolvimento e o Acordo Contingente de Reservas, um dos dos maiores êxitos do BRICS. Então, será uma presidência austera, mas focada em resultados. Na edição deste ano, a expectativa é que Kazan receba 20 mil pessoas para o evento. Olga, que mora em Volgogrado, a pouco mais de mil quilômetros de Kazan, vai trabalhar como voluntária no BRICS. Eu em Cazã primeiro. Voxeramos na Cazã. É uma maneira muito bonita. Instalha na Creml é uma desaboração. Agora nós gulamos aqui. Nos muito vizemos. Porque Deus dá uma boa boa. São de sombra. Não há de gul. E nos espera espera desaboração. A desaboração da Creml. Obrigado. Um bom, um bom, um bom, um bom, um bom, um bom.